Uma profissão conectada ao dia a dia das pessoas, a biomedicina. O biomédico estuda a origem e o tratamento de doenças, atua no diagnóstico clínico-laboratorial, além de desenvolver pesquisa de qualidade em áreas como a produção de vacinas e o desenvolvimento de novos fármacos. Esses são exemplos de atividades de uma profissão em constante atualização. Numa área de imensa responsabilidade, é preciso a melhor formação, com conhecimentos nas áreas de ciências da saúde e biológicas, química, ciências humanas e sociais, bem como na área de biotecnologia. E no Claretiano você conta com uma estrutura completa, o melhor conteúdo e uma estratégia pedagógica que facilita o seu aprendizado em cada uma dessas áreas. O curso, nas modalidades presencial e semipresencial, prevê vivências práticas e estágios nas áreas de microbiologia, parasitologia, bioquímica, imunologia e hematologia em instituições conveniadas ao Claretiano. A atuação do biomédico é fundamental junto à medicina para a identificação de doenças. E o mercado de trabalho tem um grande volume de oportunidades em laboratórios de análises clínicas e de diagnóstico por imagem, hospitais, clínicas, órgãos públicos de saúde e vigilância sanitária e até em indústrias químicas e biológicas, além da docência, estética e práticas integrativas. Se o seu talento está na área de biomedicina, é exatamente o que você vai encontrar no Claretiano a partir de uma missão educativa que valoriza as pessoas, a vida, a ética pessoal e profissional e lhe prepara para atuar de forma segura e competente na área escolhida. Seja o profissional que o mercado de trabalho busca. Venha para o Claretiano! 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 Claretiano!